O avião Cargueiro da Força Aérea Brasileira vai decolar hoje à tarde com destino a Varsóvia, na Polônia, para resgatar os brasileiros que deixaram a Ucrânia. A aeronave também vai levar donativos. Quem tem mais informações é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, como você disse, o KC-390, que é essa aeronave da FAB, sai hoje à tarde aqui de Brasília com direção a Varsóvia, que é a capital da Polônia, para resgatar os brasileiros que deixaram a Ucrânia. A aeronave, Luciana, também vai levar 11 toneladas de medicamentos, alimentos, purificadores de água e outros itens de necessidade básica. E com a assistência da Embaixada do Brasil em Varsóvia, essa doação vai chegar até o destino final, que é a Ucrânia. Essa missão ocorre por determinação da Presidência da República, se chama Operação Repatriação e conta com o apoio dos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e também do Ministério da Saúde. O avião deve chegar na Polônia na próxima quarta-feira e além de trazer os brasileiros para cá, Luciana, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, esse avião também vai transportar os pets, os animais de estimação dessas pessoas que deixaram a Ucrânia, essa região de conflito. E a previsão é que os brasileiros cheguem aqui ao Brasil na próxima quinta-feira. Luciana.